Temos a honra de convidar o palestrante mineiro Paulo Henrique Bueno, que vem de Carmo do Rio Claro para falar conosco esta manhã. Engenheiro agrônomo, articulista em veículos de comunicação sobre o Espiritismo. Paulo Henrique Bueno é membro da rede Amigo Espírita, orador e trabalhador do Centro Espírita de Carmo do Rio Claro, atuando como divulgador de nossa doutrina. Então, recebamos um aplauso. Bom dia a todos. Que alegria estar aqui com vocês. Sinceramente, uma manhã de festa para dois nós, particularmente, eu digo, do reencontro com vários amigos, companheiros das vidas espíritas, que, carinhosamente, nos abraçam, carinhosamente, trocam confidências, e vamos nos mantendo acesas, achando a amizade. Como é bom. Como é bom reencontrá-los. Como é bom estar novamente aqui nessa cidade de Conchalco, esse calor humano que nos interessa, nos vivifica e nos deixa de esperança com relação à fraternidade tão concamada, tão desejada, aqui nós podemos encontrar. Graças a Deus, a doutrina espírita vem de tudo e, sobretudo, nos dá essa oportunidade de abraçar os amigos e sentir de perto o coração de impulsar-nos. E, nessa manhã, de tanta emoção, para mim, particularmente, também ouvir esse coral, Vozes da Manhã, que beleza. Deixo aqui o meu agradecimento a essas belas vozes e, sinceramente, eu gostaria de continuar aqui a ouvir muito mais. Mas, também, temos a nossa parcela de produção que trago com a segurança da minha certeza, da minha crença nesta verdade que se chama doutrina dos Espíritos. E vejam que responsabilidade quando, na propaganda do evento, surge o nosso nome, juntamente com a face do professor de madeira. Que nível de responsabilidade o grande professor Allan Kardec que, num trabalho sobre-humano, codifica a doutrina dos Espíritos, a terceira revelação. e, num conjunto das suas obras, curiosamente, o quinto livro se chama Agência, o começo. Este é o livro. No pergadeuco espírita, nós, que militamos na doutrina, temos razoável versatilidade, em manusear a obra, em decodificar os temas trazendo para a nossa realidade. Mas, naturalmente, e é comum, os Espíritas objetivam, primeiramente, o estudo do livro dos Espíritos e, lógico, do Evangelho. O Evangelho, apelando por mais, porque o Evangelho toca-nos o coração, são as palavras de Jesus comentadas pelos Espíritos. Mas, meus amigos, as oportunidades são muitas e, quando nos preparamos com uma obra desta amplitude, nós, começamos a analisar, primeiramente, o critério pedagógico do grande professor a nos mostrar detalhes do começo de um ano de coisas. 150 anos da gente, e seria conveniente a nós, os Espíritas, que nos debruçássemos mais sobre as obras da codificação, porque, a cada dia que nós analisamos os temas, que nós revemos os conceitos, nós nos levaramos com verdade que nos sensibiliza e nos devem, direcionando a nossa vida para o norte verdadeiro da existência. Por isso, é interessante a nós, os Espíritas, eu os conclamo e a mim juntamente, a dedicar o nosso tempo, ao nosso estudo, em grupos dentro da Casa Espírita, a estudar a sótica. 150 anos se passaram e a obra é a boa. 150 anos fala-se do começo e aí nós nos perguntamos que começo? Qual o começo? Quais começos? Para a ciência estritamente materializada, diz que o Bíblia deu origem a tudo. E de maneira tranquila, dizem-nos que a partir de então formaram os juntos ou melhor, os astros com seus corpos celestes ou tantos. Mas sem maior interesse, buscando simplesmente através da observação da história de rádios telescópicos, de outros tantos inventos tão potentes e tão possantes, a ver coisas fantásticas do Universo. A nós, outros, a nós, os espíritas, que temos a ciência como guia de nossa orientação, sim, mas temos a doutrina dos espíritos como nocteador das nossas concepções, nós vemos que tem algo mais, algo muito maior, mais abrangente mais empolgante, mais emocionante, vejam vocês, que no livro Gênesis, da Bíblia Sagrada, o livro sagrado dos judeus, inicia-se, no princípio, Deus fez o céu e a terra, uma frase tão simples, e que se analisado através de uma simples olhadela, nada curioso nos espera, mas vejam que quando ele diz no princípio, quer dizer que antes do céu e da terra, Deus já existia, começam aqui as nossas conjunturas, a existência de Deus que precede a tudo e dentro da eternidade, não tem começo, para muitos de nós, para nós inclusive, quando chegamos neste primeiro ponto, nós já sentimos uma dificuldade de seguir no campo filosófico, porque como imaginar algo que não tem começo, como? E se analisarmos uma simples frase de Jesus, quando na sinagoga diz, antes que Abraão fosse, eu já sou, uma conjugação de verbo, o tempo do verbo nos chama atenção, ele não disse, eu já era, antes de Abraão, ele disse, eu já sou, falando de uma plenitude de um ser, que naquele espaço de tempo, não havia meios de dimensionar, a sua configuração de crescimento, eu já sou, antes de Abraão, e nós vemos também, na Sagrada Escritura, antes que o mundo fosse, ele já era, por quê? Porque o Cristo vem de outros tempos, na sua grandiosidade, daquele que percorreu todos os caminhos, no qual estamos inseridos, veio com a sua imensa perdura, com a sua perfeição, trazer-nos o exemplo de vida, o exemplo de conduta, e aqui, nós nos colocamos a filosofar, a respeito deste início, desta gênese, 150 anos, como iniciou tudo, e então, nós entramos naqueles três pontos, inquestionável para aquele que primeiramente inicia as suas revelações, quem somos? Para onde vamos? De onde viemos? Para onde vamos, eu já sei, nós vamos para nós, como isso se procede, eu não sei, mas quando eu digo, de onde viemos, nós somos resultados da promanação da vontade de Deus, mas como está lá, que ela está no texto 81, como os espíritos são criados a não estranho, não sabemos, e quem eu sou? quem eu sou? Nós fazemos esse questionamento? Muito pouco, muito pouco nós questionamos porque na verdade, na verdade, nós temos medo de encarar a verdade, nós temos medo de nos deparar com novos compromissos, e na maioria das vezes, para nós é mais disto e muito mais confortável, vivemos a irresponsabilidade do desconhecimento, e ali então nós perguntamos, e não nos perguntamos, porque seria curioso se eu perguntasse aqui a vocês, e que me respondessem de maneira bem direta e concisa, o que você quer? A maioria não sabe, o que nós queremos? Nós não sabemos quem somos desta pergunta, também que fazemos sempre em somos Arthur Schopenhauer, um grande filósofo, nasce em Danzig, residindo em Frankfurt, numa tarde de outono, início da noite, nas suas devagações, no seu pensamento crítico, nas suas indagações, tão intensas, caminhando pelas ruas, naquela tarde de névoa, e escura, para, de prontar uma casa, e ali, com o pensamento distante, interpelado por um guarda, e diz a ele, quem é você? Schopenhauer, olha, e responde ao guarda, eu daria tudo que eu tenho, se você me respondesse as questões, é justamente isso que eles estão me perguntando, quem sou eu? Eu não sei, eu não sei, mas, meus amigos, isso é imprescindível, na nossa caminhada, na nossa descoberta, e não é apenas um tema, um assunto, a ser tratado das nossas reuniões religiosas, isto, é base da verdade, porque, se, na questão 919, vem, Kardec e pergunta, qual o meio, prático e eficaz, para, melhorarmos nesta vida, e nos afastarmos do mal, aquela resposta que todo mundo conhece, um espírito da antiguidade, ele já disse, conheça-te de mesmo, esta frase atribuída a Sócrates, na verdade, ela não foi motivo de impuição do antigo, não foi a ferramenta a receber esta grandidade do céu, ele deu isso, uma inscrição, um pórtico, no templo de Apolo e Délvus, e eu imagino a grandiosidade do tema que veio a consternar aquele homem de uma razão ímpar, de uma habilidade mental sem precedentes, muito passiva, não eduque, conhece-nos, conheça-te a ti mesmo, então, este é a premissa inicial inicial dos nossos textos para que nos conheçamos, porque se começarmos a analisar a nossa vida, a nossa individualidade, nós teremos condição de abrir os olhos a nossa volta, para as coisas do século, para as outras pessoas, e começar a compreender, iniciar a compreensão do que vem a ser Deus, porque nos dizem os Espíritos, a lei de Deus está escrita na consciência, irmão, e aí nós nos perguntamos, como assim, se eu tenho a lei escrita na minha consciência, por que eu não atuo de acordo com a lei, acontece nos casos, que a consciência de que nos dizem os Espíritos, não é apenas essa consciência de estar ciente de coisas tangíveis, ainda que abstraga essa nossa é um conjunto de coisas que a psicologia muito bem explica, é a consciência e a subconsciência, a lei está escrita em nós, por que? Porque a lei não poderia estar com Deus, essa lei não pode se modificar, porque quando imaginamos a divindade que outrora se apresentou como um velho de barba me castigava me abençoava vai Deus vai te proteger Deus vai te cobrir de bênçãos ah mas Deus me castigou Deus me proverá ou a ideia da lei tal qual seria feiais é de uma lei estática totalmente inerte que gerencia o dinamismo pleno e harmonioso de todo o universo e todos os níveis além não muda e como somos nós criados na imagem e semelhança de Deus está impresso em nós isso mas acontece que quando nós analisamos consciência e subconsciência nós nos recorremos a um exemplo dado por Augusto que diz se a consciência for relativamente do tamanho de uma nossa a subconsciência é do tamanho que você anda passando entende a consciência é onde está à nossa volta e nós sabemos que existe o que lembramos o que esperamos as nossas aspirações a subconsciência ela está intocada ou intocada pelo nosso consciente e a lei está impressa em tudo isso então a nossa consciência o que acontece como num programa de computador o algoritmo vai sendo vivo faltando algumas minhas muitas das linhas da programação divina estão na subconsciência por isso conheça-te a ti mesmo porque cada passo optamos em direção a luz ao esclarecimento uma parte da subconsciência aflorando pedaços de subconsciência vai se tornando consciência e eu vou me tornando consciente tendo a ciência das coisas é isso é aí então que os discípulos falando com Jesus diz assim em determinado ponto capítulo 14 da logística de João Senhor eis que nos fala atentamente e agora nós sabemos e Jesus disse aos outros eu falo por parábolas porque vento não vem e ouvido não ouve a lei de Deus ela não está oculta Jesus fala por parábolas sim para despertar mais tarde naqueles ouvidos ouvidos surdos naqueles olhos cegos mas a beleza de tudo está dentro ela se impreza em tudo e se apresenta como uma parábola em nossa vida nós não temos olhos de ver esse arranjo floral nós não temos olhos de ver as coisas à nossa volta e Deus então mostra e quando os olhos de ver vêm nós vamos os transformar o tema da exposição dessa maneira proposto os milagres do presente e os milagres do futuro milagre é uma coisa tão interessante de se falar mas não muito comentada ainda mais no meio espírita porque aos espíritas não é muito dado falar de coisas estranhas mas milagre é uma coisa interessante de se analisar milagre este perpete proveniente do latim miracul quer dizer maravilheste quando nos maravilhamos diante de um fato ou de uma coisa nós estamos vivenciando um milagre agora os milagres todos aqui tem também os milagres de Deus analisando esse sentimento milagre é um período da nossa vida que está inserido entre as trevas e a luz por quê? por quê no processo de formação dos mundos porque sabemos muito bem que o espírito é formado simples e ignorante tá bom e no na obra que é de tempo nos mostra que nós passamos as experiências em todos os seres é de tempo em todas as formas pois tem simbolizarmos as estruturas bióticas e abióticas que compõem o planeta nós vemos os cristais a primeira forma que se aglomerando foram as rochas e depois a partir de então os vírus depois as bactérias entrando para o reino dos protozoários e depois para os plantas vamos analisando cada ser as bactérias na questão animal o ser mais simples a bactéria sente apenas a alteração de pH e temperatura pH acho que é o básico e temperatura ela não tem sensibilidade os seres vão evoluindo os metasolários já tem alguma restrição ao meio além apenas do pH e temperatura nós vemos surgir os patelmicos os orcelos estruturas de um olho primitivo que tem sensibilidade a luz e depois nos levantamentos do sistema escritório sistema circulatório já nos anelídeos e assim quem estuda biologia sabe muito bem chegando a uma fase hominal nós somos o resultado de tudo isso foi desenvolvido em nós nós somos afetados pelo meio externo de forma a nos irritar a irritabilidade e depois essa irritabilidade se transforma em sensação sensação que demanda a visão depois a visão o questionamento questionamento conclusão conclusão conceito sobre o conceito das coisas que nos parecem belas e nós não conhecemos o funcionamento nós nos maravilhamos e então quando nós entendemos alguma coisa nós entendemos nós ficamos maravilhados e dizemos um verdadeiro milagre está acontecendo que coisa fantástica e a pessoa quanto mais sabe mais dela ela acha porque os seus saberes ele está caracterizado pela expansão da sua consciência e ela ver de coisas onde os outros não tem coisas muito simples vejam vocês o milagre da aspirina aspirina faz milagre faz aspirina tira a dor de cabeça dor de cabeça é uma dor de cabeça e você tomou aspirina sarou por que sarou quem pode contar como funciona isso desde quando existe aspirina vocês sabem quantos anos tem foi a barra que inventou não aspirina em dois mil e quatrocentos anos ela foi descoberta quando Hipócrates ferveu a raiz do salgueiro que se chama salipse e o seu alcaloide dado de beber a quem sofria deste mal se sentiu nervoso e depois foi sintetizado e junto com outros ascetílicos fez-se o astro acetil e onde atua no sistema nervoso central na citogenase e a pessoa não sabe disso e toma e explora é ótimo o efeito do astro acetil sensível mas quando ele analisa a atuação do alcaloide no sistema nervoso central em que o entende a citogenase ele diz que maravilha ele fica estanciado e diz isso é um milagre como pode alguma coisa atuar tão especificamente em um organismo e deverá e assim meus amigos nós começamos a ver a beleza dos milagres que acontecem nas nossas mãos todos os dias todo mundo que conhece o grão de milho claro vocês sabem que o grão de milho é formado não falta conhecer vocês vão ver o milagre não milagre o grão de milho ele é resultado de uma flor está grudada no sapo naquele eixo central da espiga só que a flor gente está envolvida pela palha a flor está lá dentro e essa flor precisa ser fecundada por um grão de pó e para quem conhece e se lembra na ponta da espiga tem o que a gente chama de cabelo do milho cada cabelo do milho leva a uma flor dentro da espiga os grãos de pólen são lançados ao vento sem direção e eles vão encontrar esta estrutura feminina ali se estaciona e acreditem eles os grãos de pólen lançam um tubo polínico dentro daquele cabelo do milho se o cabelo do milho chama cabelo da estrutura da dimensão do cabelo nosso tem a estrutura mais fina que entra ali dentro e leva o gameta masculino a fecundar a folha dentro da pátria para quem olha isso e entende diz meu Deus que maravilha isso é um milagre e o milagre do nosso corpo é o milagre da vida da reprodução quando a mulher ouvia o óvulo se destreve do seu pai e entra na roupa de um falópio e interceptado por um que se perguntou as partes de repente aquilo se transforma num ovo e depois as fases de gástula de brástula de mórula aquilo caminha para a endométria e se fixa formando-se a placenta e o cordão e o bebê vai se formando independente da vontade da mãe que apenas analisa suas transformações físicas às vezes alteram o humor e o bebê vai crescendo e nós não sabemos como mas quando vemos a ciência e pensamos meu Deus que milagre há muito tempo da minha juventude quando chegou na minha casa um bebê bruto eu apaixonado muito romântico apaixonado pelo bebê e pela sua mãe olhando aquela estrutura tão frágil tão mela quando estávamos apenas nós eu perguntava a ela como você fez a sobrancelha dele e ela gentilmente inventava uma história eu fiz assim e a orelha dele como você fez eu fiz assim pensem em vocês se fosse para que nós fizéssemos alguém nós não temos Deus tem forma escultores não somos desenhistas poucos e mesmo que tentássemos jamais conseguiríamos conceber uma personalidade tão marcante e tão individualizada de um ser que nasce na nossa casa nasce de nós porém não é parte de nós isso é um verdadeiro milagre e nós não atentamos para o fato para esta coisa fantástica que é a vida em si porque ai meu Deus ai se nós elevarmos os nossos pensamentos verdadeiramente para o céu e olharmos um pedaço de pedra que para nós representa uma pedra e eu digo não ali tem mais coisas se você soubesse a característica de cada mineral que compõe aquela superfície pétrea se você soubesse o alinhamento dos seus átomos como a genealogia nos mostra se você soubesse você se curvaria diante daqueles simples pedaços de hoje e se você olhasse para essa maneira isso não está por ocorrer para alguém disso isso aqui tem uma história gente isso aqui nasceu de uma semente e ai aquilo cresceu alimentado pelo sol através do grande milagre da fotossíntese minerais subiam pelo flore pelo chileme e desciam pelo flore alimentando através da ser elaborada todas essas células que se sobrepunham colêmico esclarecima formando essas multi órgãos e tantas cores se você analisasse todo o processo fisiológico de uma planta todas as vezes que chegassemos diante de uma madeira cortada nós nos eliminaríamos se analisássemos se nos analisássemos esse conjunto de bandeiras a bauxita cedeu o alumínio que o gênio humano transformou nesta depois a natureza cedeu ou o grudão ou desde lá os foram milíferos o plástico ou o maio para fazer o tecido que o gênio humano juntou as formas e coloriu antes fez esta bandeira e mais a outra se analisássemos tudo isso obra de Deus aliada a genialidade humana nós nos pularíamos ante um pavilhão nacional pela grandeza da ideia do país pela grandeza da ideia do estado e da cidade da cidade de constato única cidade tem tantas outras ah mas é uma cidade de São Paulo não é uma cidade de São Paulo não é a cidade de São Paulo estava aqui eu ainda há pouco sentado e pensando nessa estrutura que hoje que beleza que conforto e fiquei pensando naquelas pessoas que idealizaram esta obra nos seus anseios naquele idealismo para construir alguma coisa a mais e pensei nas outras pessoas desta cidade pensei naqueles homens e mulheres que vieram para cá no início do século de outro século e foram através do suor desenvolvendo o trabalho seres humanos cuja memória ainda que seja em alguns pontos aqui a colar mas que aos poucos vai ser esquecida aqueles que nos deram a condição de sermos como somos a esses poucos a essa cidade que hoje nos recebe pensando nessa grandiosidade da estrutura da conjuntura que organiza todos os fatores eu me curro em dependência e agradeço a tudo e a Deus porque quando nós entendemos nós começamos a vivenciar o milagre e esse processo do milagre que vem de várias fontes de várias vários lados em várias direções vai desse tempo das trevas a luz porque o esclarecimento nos mostra a beleza e o estupro e a determinação nos mostra a verdade e os princípios e como somos deuses conforme disse o Cristo nós somos deuses nós vamos dependendo essa realidade oculta nas coisas todas e quando então nós olhamos e sabemos como disse o apóstolo hoje eu sei nós sabemos quando nós verdadeiramente compreendemos nós deixamos de ver o milagre para vivenciar o êxtase pleno por isso meus amigos quando nós olhamos para o Cristo esta figura distante da gente o Cristo não tem subconsciência é apenas a consciência então o Cristo não tem consigo linhas ocultas na programação toda a consciência está exposta toda a consciência está livre e ele tem a visão infinita por infinito e nós nós e pensando e agora eu estou nesse caminho como proceder o que fazer vejam que Deus nos dá a oportunidade de aprender sempre e vamos aprendendo de uma maneira muito curiosa é comum ouvirmos alguém dizer assim meu pai não me ensinou isso ou minha professora não me ensinou e eu me ensino ninguém nos ensina nós é que aprendemos e quando o discípulo tem vontade e determinação o mestre aparece por isso que as ciências ficam ocultas a todos nós porque aos outros eu falo por parábolas porque tendo olhos não veem e ouvidos não ouvem imaginem vocês os mestres todos que estão disponíveis para atender a demanda de todos nós vejam os dois reis o autor da Gênesis judaica um hebreu podemos qualificá-lo como um hebreu de todos os gênes hebreus mas aquele corpo estava animado pelo espírito de Moisés não era o espírito falteiro e não por acaso ele foi viver desde os seus primeiros dias no palácio do faraó do Egito e eu não sei se vocês já tentaram para o fato o palácio do faraó do Egito nos tempos de Moisés era mais do que o santuário da sabiência em nenhum outro lugar do planeta em tempo algum tanta luz e tanta sabedoria se reuniu Moisés ali viveu espírito preparado orientado por seres muito além da nossa capacidade de conhecimento por isso dali sai Moisés saiu orientado porque tinha já seu conhecimento mas ele teve os seus percepores e assim na nossa vida quando nós nos dispomos a fazer qualquer coisa que seja sempre aparece alguém com uma ideia iluminada sempre não tem mais eu estarei convosco todos os dias até o fim disse o Cristo e não nós vemos no dia a dia quando você está determinado a fazer algo sempre tem alguém para te induzir a ter mais força e determinação e te trazendo novos conceitos para te ajudar a clarear o trabalho nós temos e agradecido de vocês talvez um fato curioso que aconteceu com o Kepulé um grande químico que sabendo que o benzeno tinha seis carbonos na forma fórmula do alcano teria que ter oito hidrogênios mas descobriram que tinha só seis ele olhava aquilo não conseguia compreender porque tem só seis aonde que está a diferença da explicação química meu Deus e trabalhando e trabalhando e trabalhando e não conseguia chegar à conclusão nenhuma e ele sentou uma madrugada numa cadeira um cansaço extremo no que ele senta fecha os olhos ele sonha com uma cobra no meio do rabo ele desperta e diz é uma cadeira fechada a cadeia está fechada por isso que faltam dois hidrogênios a intuição veio o mestre chega quando o discípulo está buscando a resposta quando o discípulo busca a resposta chega se fosse um de nós alguém eu não porque eu não tenho impacto disso se sonhasse com uma cobra ele ia fazer o que? jogar no peixe ia jogar no peixe mas não Moisés teve essa essa luz e um dos tantos todos os profetas até que cheguei no texto Cristo não teve mestres aqui na terra de exigência do passado Cristo é a criatura perfeita ou moderna que nós temos nesse então nós adentramos no tópico milagres de Jesus quando falamos dos milagres de Jesus e vejam que para nós que tentamos praticar a fé raciocinada é interessante pegar o texto analisar a causa e trazer para a nossa vida então vejamos quando pensamos nos milagres do Cristo o que nós nos recordamos? primeiramente a multiplicação dos pães nós pensamos na cura dos deprosos o que mais? e na expulsão de nós em outros trancos mas esses são mais evidentes o que o Cristo nos traz para que ficássemos aqui todos maravilhados com a sua grandiosidade e não desejá-los e nós precisamos é por exemplo e precisamos da responsabilidade de seguir essa questão quando se fala em multiplicação de pães gente alimento naquele tempo era a coisa imprescindível hoje imprescindível são outras coisas porque o alimento nos sobra graças a Deus nós temos outras coisas que a gente nem imagina que precisa se alimentar porque tem que estar perto naquele tempo o pão era o que a gente mais preciosa dos Espíritos e Jesus então faz que os pães se modifiquem o milagre da transformação do alimento o milagre da propagação do tempo e então se nós analisarmos o texto veremos a explicação mas quando tratamos de multiplicação de recursos que alimentam aí é hora de pensar que nós podemos também fazer milagres é para isso que foi feito gente daquele tempo é para que hoje com a capacidade que temos e a habilidade que temos nós também possamos fazer milagres porque quando a intenção no bem vem aliada à atitude tudo prospera tudo cresce tudo engrandece e nós podemos então saciar muitos não só do pão que alimenta o corpo nós podemos multiplicar a benevolência a paciência a calma levando à paz aqueles cruz o que você precisa o que o mundo precisa hoje nós precisamos é da fraternidade é do abraço fraterno é da minha amiga que nos sustenta e nos conduz nós podemos multiplicar podemos multiplicar com isto e mais quando Jesus cura os depósitos a cura é instantânea veja Jesus faz isso quem mais fez? ninguém ah não Chico de Assis também fez mas nós podemos ver que Francisco de Assis o sol de Assis também cura as feridas estão na igreja só que as pessoas não viram enquanto ele impunha as suas mãos as mãos de Jesus se sobrepunham a elas porque a cura instantânea nos aleios de deformações físicas tem que haver um trabalho no psiquismo na gênese psicosomática do ser para alterar a estrutura para que se manifeste e como diz Miramês na sua poesia nem nenhum dos homens e nem os santos conseguem fazer isso apenas por isso por isso é que diante das dores nós podemos também fazer o esforço porque não estamos sós se estendermos as nossas mãos acreditando verdadeiramente que iremos atuar como instrumento e que as mãos do Cristo se sobrepõem as nossas a cura também se acredita a cura do corpo eu não queria dizer hoje não mas eu vou contar para vocês eu também faço milagres verdade estou fazendo há uns dias atrás tem um casal muito jovem hoje a moça tem 21 anos frequenta o nosso centro desde os 15 e ela mora na Amazônia Rural a 20 quilômetros da cidade e eles nunca falam com as filhas ela ainda é muito jovem com 15 anos e hoje a menininha tem 6 e nós conhecemos a menina desde o tempo que ela rei então somos muito íntimos e ela é muito alegre muito bonita um dia ela disse Paulo nós estamos com um mocinho lá na nossa comunidade e ela está muito doente ela está muito deprimida ela está com um problema sério você poderia conversar com ela? é claro que sim na outra semana ela chegou a menina estava desfigurada gente até a Franciane comentou ela estava muito magra num processo amorético ela não comia nada e muito estava em uma carreira eu conversei com ela olha que interessante o milagre circunstancial o milagre da hora da circunstancia você alinhar os objetivos da pessoa fazendo a refletir sobre a própria vida sem ler conselhos apenas fazendo a raciocinar e eu falei com ela alguns minutos a menina nunca mais voltou no centro mas fiquei sabendo que ela melhorou no outro dia e depois ela engordou e essa canciane que se desembala estão falando lá na FURNA que ela veio num penzedote no carro no penzedote de um penzedote e que as crianças do penzedote devem engordar e eu falei vai eu sabia que ela fazia que ela engordar aí mora muito sobre o tempo assim você consegue trazer alguém o meu crescimento e eu olhando para aquela cara marota não respondi ela assim se um dia você quiser vai ter uma fila aqui na porta do centro que não vai caber um pouco na boca na verdade esses milagres que acontecem todos os dias de você alinhar os objetivos da pessoa que a mãe faz com o menino quando ele machuca o dedinho a mãe sobe o milagre daquela pessoa que desesperada nos procura e você diz não isso não é assim não você está fazendo tempestade no copo d'água mas não com extra forma isso acontece vamos repensar amanhã um dia é melhor realmente alinhar a orientação da pessoa isso também é milagre você está promovendo uma cura agora cura perene a cura eterna é esta cura da nossa conscientização trazer para o córtex cerebral a nossa subconsciência é aí que a coisa fica bela porque quando Jesus expulsou um determinado demônio de mundo nátil os seus apóstolos disseram nós não conseguimos por que senhor? ele disse porque espírito dessa natureza somente pode ser expulso com jejum e oração para que ele literalmente lê a bíblia simplesmente jejum e oração ele estampa rezar e gritar e orar por Jesus e por ele fugir gritando gritando e sentindo menado até com os dentes regalhados e não expulsa demônio não é disso gente se bem que a alimentação mais regrada vai melhor para a saúde jejum jejum e oração que o Cristo fala que é um verdadeiro milagre para você expulsar demônios desta casta e principalmente os demônios que somos nós mesmos é jejum e oração jejum do que? porque Jesus conseguia porque ele era totalmente abstento de tudo que era poesia não tinha no Cristo nada que comprometesse a sua personalidade então nós temos que fazer jejum das coisas ruins se fizermos o jejum da valedicência começando por aí não precisa de mais nada para de falar mal dos outros para de falar mal dos amigos do céu espírita de queixar que ele não faz nada é só você que faz tudo coisa que você causa nem ajuda vai e faz e não conta para ninguém vai e conta só para sua esposa não conta para ninguém não vai trabalhando para com isso e você vai para seu jejum e a oração gente oração não é trece oração é estar em sintonia com Deus porque essa sintonia promove em nós uma certeza desencadeada pela conscientização dos discos e nós então vamos descobrir facetas da verdade essa certeza verdadeira demano a outro nome demano o chão de fé fé ele diz que fé é a certeza inabalável em Deus mas nós ainda não configuramos Deus nós não sabemos o que somos e não sabemos que gravitamos em pôr no tempo a certeza é inabalável em Deus e aí nós estamos analisando a nossa situação através da fala do Cristo ele disse assim eu conheço as minhas ovelhas e elas também me conhecem mas existem outras que eu trarei para o meu apreço então nesse dia haverá um só pedro e um só pastor aí a gente fica muito feliz pensando que Jesus vai passear todos os muçulmanos passear meio dos cristãos vamos analisar o fato eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem aí eu pergunto a vocês quem é que conhece vocês quem se conhece primeiramente quem conhece o Cristo nós somos as outras ovelhas aquelas que o conhecem que estão trabalhando em nosso amor e nós temos que começar a trabalhar no dia a dia para conhecermos o que é o Cristo a sua essência e o seu amor e através do jejum e da oração desenvolvemos esse trabalho de conscientização jejum e oração é um trabalho constante gente nós temos que ser mais sérios na vida até uma brincagem tem que ser séria levar as coisas com mais firmeza com mais clareza com mais justeza e a oração é simplesmente você olhar tudo e buscar nesse tudo a beleza ali contida porque não existe nada que seja totalmente desprezível em tudo a beleza e aí se queixa do mundo da violência e de lixo eu vou fazer uma profecia aí depois eu vou lembrar de mim esses dias eu estive lendo com dor no coração de que se continuar como está o mundo no ano de 2050 haverá mais claro que no mar do que peixes que notícia só que eu vou dizer para vocês muito antes disso se criará um micro-organismo que irá teclatar substâncias plásticas em meio a todos o planeta é para sempre nós estamos fadados é a vida e não a morte por isso como tanta coisa surgiu através da síntese transformação de um pequeno gênio dentro de um DNA é muito fácil para a espiritualidade desenvolver um organismo que venha a nos libertar desta chave deste mal não estamos comprometidos não estamos perdidos pelo contrário escutem e vocês vão se libertar dessa profecia dessa vaticínia de hoje porque dentro desse trabalho imenso da espiritualidade nós temos que nos inserir nós temos que realmente buscar a transformação um evento para hoje não é simplesmente chegar e ficar vinte reais pega o livro e vem depois chega lá e guarda o livro e até já tem não gente este evento aqui é para que nós olhemos nos olhos e pensar que através ou atrás dessa estrutura tem um grupo de pessoas trabalhando há muito tempo se dedicando e a eles também a minha reverência e nós que vivíamos nos dispusemos a chegar aqui o que nós precisamos hoje nós não precisamos ficar buscando turismo religioso nós precisamos ser do banco da escola é da escola que é o centro ou aqui nesse espaço que nos serve como o centro espírita para discutir os reunidos e depois ali na rua vivenciarmos a prática de maneira exemplar é para isso que é que viemos é por isso que é que estamos e para isso somos concitados e depois não meus amigos nós falamos na fé e dizem mano a certeza inalável em Deus e a fé remove montanhas um grande gênio da humanidade chamado Ecmédias de Seracuza um dia diz dá-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu me mover dentro do universo cálculos elementais de física nos mostram que se você tem uma alavanca a parte menor você coloca no modo assim transportado e se for a haste mais longa com um simples impulso você consegue erguer coisas muito pesadas mas é necessário que exista um ponto de apoio porque se a superfície for frágil ocorrerá o afundamento então diz que ele dá-me uma alavanca mas o ponto de apoio você sabe para não ter um universo e eu resisti porque o universo maior e mais belo e as redes tendado somos nós somos nós esse grande universo a ser movimentado que por enquanto está estagnado no conforto da ignorância devemos nos movimentar mas e os recursos primeiramente a alavanca a alavanca da atitude e da boa vontade boa vontade e atitude atitude e boa vontade e o ponto de apoio é na alavanca esta certeza inabalável em Deus esse Deus que não nos desampara este Deus que se manifesta em tudo na natureza nesta bela dessas belas formas que se nos apresenta nas pétalas que não tem a Deus nos ovários ali o receptáculo floral que recebe o grão de pólen e forma os sementes recogeremos por frutos que alimentarão o amor de vocês esta beleza imensa do vento do vento que nos faz sonhar da luz do sol que nos aquece e ilumina e da noite que brilha através de encontrar as estrelas e da lua que aparece quando é esse Deus esse Deus que nos manda o Cristo o exemplo máximo do bem e a que encarna e nos dá exemplo divinos da sua vida nós somos privilegiados como somos privilegiados por poder entender estas verdades entendendo nós passaremos a compreender o que são os milagres do presente porque os milagres do futuro serão reconhecidos quando a nossa subconsciência aflorar para outros níveis e então o que era o milagre que era apenas o maravilhado deve ser ante o desconhecido quando saimos a conhecer de verdade quando tivermos a capacidade de ser construtores de mundos aí então nós estaremos encerrando os milagres do futuro porque então teremos nas mãos as ferramentas para servidos servidos porque servida é a meta de todos ter e por isso aqui estamos nesta manhã tão bela e por isso nós agradecemos espero meus queridos companheiros que esta manhã tenha sido de muito proveito para todos nós espero do fundo do meu coração que esta nossa amizade perdure para sempre para todo o sempre e que possamos nos reencontrar em outra hora em outro lugar mas esse sentimento esse sentimento que se caracteriza como o milagre da união de almas possa sempre se manifestar e ainda que em outros corpos nós nos reconheceremos porque os nossos olhos trarão consigo a mesma luz dessa existência e o amor estará maior e nós muito mais dedicados poderemos nos abraçar e dizer bendito seja Deus que nos reuniu no amor e assim seja muito obrigado agradecemos ao Paulo por tão bela palestra então tanto nos envolvem e vamos chegando ao final de mais esse encontro graças a Deus muito bem vou vir por todos temos a certeza de uma grande participação do plano espiritual envolvendo um momento que é muito interessante e vamos agradecendo ao uso intermunicipal de Araras aos palestrantes ao grupo Vozes do Amanhã e a todos nós que estamos aqui participando temos aqui reunidos amigos das cidades de Araras para podermos encerrarmos vamos chamar aqui o nosso irmão Wanderley Bautista para proferir a prece final que um dos participantes também desde os princípios do Ceará ele se materializou no lado vamos então todos nós neste momento encerrar os nossos olhos olhar para o nosso interior e nos colocarmos serenamente com um maior sentimento de gratidão agradecendo assim a Deus nosso Pai pela oportunidade que nos dá estarmos todos nós aqui nesta manhã pela vida que nos tem dado pela família que nos tem dado e que possamos assim todos nós nos conectarmos através do agradecimento através do que melhor temos dos nossos pensamentos e da nossa vontade rogando assim ao Pai para que distribua seu amor através dos benitivos para todos os nossos irmãos principalmente os mais necessitados e agradecemos também a Jesus amado Mestre pela tua luz através dos seus ensinamentos e principalmente pela nossa doutrina que certamente nos conforta nos ilumina e nos coloca sempre nas condições de através do entendimento conseguirmos levarmos da nossa vida adiante com aprendizado com a paz e com o amor que assim seja a tua vontade hoje e sempre muito obrigado encerramos em nome da Luz e do municipal de Araras o evento de hoje com o convite que estejamos reunidos novamente no dia no próximo no vigésimo o primeiro Ceará que acontecerá em 30 de junho de 2019 na cidade de Pirassununga até lá tenham todos um bom domingo de paz e um ótimo retorno a todos obrigado obrigada Obrigado.